Olá, eu sou o Milton Levi e você está no Levitação. O que é o Levitação? Levitação é o seu novo canal no YouTube. Se você tá com o saco cheio do politicamente correto, se você tá com o saco cheio do politicamente incorreto, se você acha que a sua vida tá uma bosta, assiste esse canal. Você vai ver como a sua vida é boa. Bosta somos nós. Essa merda que eu estou fazendo aqui. Mas eu estou pedindo pra você, compartilha essa merda com quem você gosta, com quem você não gosta, com qualquer um. Me ajuda. Quem sabe eu consiga ganhar um din-din, né? Então divulga. Levitação.